Olá meu povo, estou de volta com Beyond to Beyond Então a gente conseguiu aí provar que o príncipe era o príncipe pela força do Sansão O conselheiro Laotaro tinha vendido a alma e virou um monstrão Derrotamos ele e agora vamos atacar para retomar o Meryon de uma vez por todas Vamos primeiro acordar aqui Olha o porra de botão Bonita, o que você está fazendo? Ah tá certo Bandoori estou indo, agora conheço meu poder Ah não mais, não posso comer mais, eu estou cheio Não pode ver o dragão? Ah e por algum motivo o vilão está querendo a gente morto Bonita, o que? Onde você vai? Ah, o que? Oh bonito, você não está pensando isso em nós, tá? O que? É um monstro? Ah, ah, eu devo ter tido um pesadelo Bem, acho que deveríamos todos ir agora Tá bom E aí rei retardado Meus homens juntaram na ponte ao sul Estão tentando descobrir como derrubar a ponte sem perder muitos soldados As tropas de Bandoori estão fortificadas suas posições na ponte Nós não podemos derrotar os tropas fortificadas de Bandoori na ponte do sul Devemos pegar a ponte em ordem de libertamera, mas como? Bom dia, ele uniu bem As tropas de lagunas se juntaram na ponte Será que eu vou para lá ou tento arranjar um outro lugar para ir? E aí desejo que você sinta-se confortável em nosso humilde lar A Ana Scarlet está feliz que ela teve a chance de ver o príncipe Edward de novo Sua blizzon está tentando melhor para tomar o lar nativo da rainha de volta Nosso senhor está lutando, é Nosso senhor está descentado ali igual um bosta lá Que fez a gente dar toda aquela volta Porque acreditou naquele foinha Apesar que o conselheiro clamou o amor por Zalagun Ele obviamente vendeu o seu coração para a Bandoori Foi tocado pelo feito heróico do senhor Sansão Não posso aceitar que ele é assim forte Cara, só o fato de ele ter erguido essa bosta aqui uns dois centímetros de altura Já mostra que ele era forte Você não pode acusar a ponte Você não pode acusar a ponte ou não pode chegar a Meryon Ué Pô, se eu vim pelas montanhas Será que eu não posso dar a volta por trás E... E... Pegar a ponte pelo outro lado? Eu vou fazer a burrada de ir direto para a ponte Eu tenho quase certeza que eu vou chegar lá E vai ter um bando de soldado idiota no caminho Eu tenho que ir por aqui Eu tenho que ir por aqui Ah... Vou ter que... É bem provável que eu vou ter que fazer isso mesmo Talvez... Dar uma volta por trás Ah... Talvez eu vou ter que dar uma volta Ah... Ah... Talvez eu vou ter que dar uma volta Ah... Uma caverna Bem... Na verdade é meio complicado Porque o irmão burro da outra Fechou o portão Hum... Mas... Tem... Se eu fazer o caminho inverso Por cima Talvez eu chegue do outro lado Como eu falei Primeiro eu vou fazer a burrice De ir até a ponte Wow... Não... Ficar lutando não! Ficar lutando não Que... Ficar lutando só vai... Perorar as coisa Acho que é para cá que fica a ponte Bom é que acho que porque a gente é mais forte agora, esses aqui ainda são inimigos comuns antigos, é mais fácil fugir da batalha A ponte está aqui, acho que é isso mesmo, acho que vai ter que dar a volta por cima pela caverna e aí eu arrebento os soldados tropa por ela e os soldados inúteis atravessa ou eles procuram esgoto para dar um mergulho porque eles adoram fazer isso A ponte está muito apertada, as tropas estão... qualquer ataque será aniquilado É isso mesmo, eu vou ter que dar a volta, acho que... tem duas cavernas, tem a caverna que a gente sai por baixo mais ao sul, que deixa a gente perto do castelo do Zalagun e tem o... eu falei ponte? era o túnel e tinha um túnel bem mais acima que eu acho que ele faz o retorno Pó que bosta, está tão quente que você... como é que fala? toma um banho frio e sai suado basicamente eu acho que eu vou tentar fazer isso os idiotas acreditavam que a gente não podia chegar aqui a gente não ia conseguir chegar aqui porque a ponte foi fechada mas a gente não usou a ponte para chegar aqui vocês estão missaatio e nós nos fizemos aqui eleshos esses ajudários cazavam eles estão e eles estão eles é Deixa eu pôr um só, eu podia simplesmente matá-lo, mas ah... Pô, aqui parece uma pulga com asa, aqui ó, essa é a caverna de cima, ah isso é um saco de analógico cara, você apertou, ao invés dele sopar onde você apertou não, às vezes ele vai e passa uns dois, três, quatro de uma vez só. Então, eu acho que essa caverna de cima é a que retorna. Óbvio que não vão me deixar ir tranquilo. Morre bandido! Interessante que essa caverna não tem som, não tem música. Tipo, porque que a gente precisa da ajuda desse exército, né? Porque a gente tem que ir lá mostrar que a gente é a gente. A gente tem que... vão lançar um ataque, a gente tem que ir lá tirar as tropas porque eles não conseguem passar. Tipo, os cara não tem... os cara não tem navio, os cara não tem barco pra passar pelo rio. Não, se não passarmos pela ponte não podemos fazer bosta nenhuma. A gente tem uma... tem que achar a saída sementa o dragão se eu caísse atrás do dragão teria que retornar acho que não tem como sair por causa do dragão estar ali não vai enfrentar as batalhas não porque senão o vídeo não vai avançar e a ideia é ver se a gente consegue chegar lá se a gente consegue chegar lá na ponte molde seria tipo fungo mofo e é o que dá o poder para Rosemary lá no Resident Evil 8 só que o molde que a que eu lembro o molde que a a a a a a a a Miranda usa lá para os poderes dela o negócio o negócio se desenvolveu de tal jeito que ele parece um coração pulsando eu lembro lá que eu acho que é do Chris que a gente vê lá no jogo mesmo a Chris vai lá e explode o negócio aí ela perde o poder dela e o o Ethan consegue enfrentá-la por causa por causa disso ae olha aqui ah ele ta olhando o portão tipo eu pensei o irmão da outra detonou o portão então não ia ter como a gente passar aí chegou aqui o portão ta quebrado espero que esteja bem bonito é isso mesmo vamos fazer um caminho certo então vamos dar uma volta por trás e pegar os soldados alô coelho rato sua mãe era uma rato só para um coelho os dois eram roiadores ah essa aqui era igreja lá é minha filha foi difícil fazer sua cara é é maluco pastor dessa igreja foi preso por ajudar o príncipe dos seus amigos e ai tu tomou o prédio cara 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 é é é é daqui a volta toda a gente tá aqui atacar vamos meter o pau nesses cara Ah bosta nem para ter um mão de vaca, mão de vaca É o soldado de Saragum não vai em lugar nenhum Comandante atrás de nós, soldado de Merion O que? De onde eles vieram? Deve ser parte da ribeirão, parem eles Sério, a gente matou um monstro mais fodão que eles tinham Será que eles caem com nossos ataques normais? Arqueiro, força da peruca, ataque em gelo Ah, que medo! Luz, é grave! Que merda foi! Caramba, dois soldados, 350! Ah é que vai querer encarar, parece que eu terei que cuidar de vocês pessoalmente Cai dentro! Cai dentro! Que merda! Que merda! E aí Que merda! Eu vou apertar o bolinha ao invés do X para dar o comando Eu vou apertar o bolinha ao invés do X para dar o comando O arqueiro está querendo durar mais que o soldado Caramba Mas deve ser o... não, mas ele é só soldado O que eu ia falar, deve ser o comandante Caramba, o ataque dele é alto Mas é palhaçado né, podia ter colocado os dois juntos em um grupo só É acertar os dois de uma vez só Caramba, quer morrer não? Caramba 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 Caramba, chefão. Apenas da música normal eu acho que é bom Porra 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 Caramba vai morrer não cara Mesmo que seja Mesmo sendo chefão São vários inimigos Não era pra ter tanto gap desse Né Apenas 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 Caramba 30 o ataque não morreu Se a gente tivesse como ver o tanto de vida que tem o inimigo Se a gente tivesse como ver o tanto de vida Ele deve ter bastante vida que ele causa muito dano E ele é maior então ele realmente deve ser o comandante E aí 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 E aí